Marca 7 da noite. Noite? O dia ainda está claro? Melhor para quem gosta do horário de verão e aproveita as últimas horas de luz do dia para passear na orla. Esse período no final do dia, a gente chega do trabalho, ainda pode vir dar uma caminhada com esse solzinho, então é muito bom. Dá mais tempo de fazer mais coisa à noite, parece que o dia fica mais longo, dá para aproveitar mais. Santos é uma cidade com orla extensa, são quase 8 quilômetros e um dos pontos mais movimentados é a Fonte do Sapo no bairro da Aparecida. Vitor sempre traz o filho Samuel de 4 anos para brincar aqui. A gente pode trazer ele para fora de casa, deixar ele longe de tablet, telefone, iPhone, esse tipo de coisa, curtindo o esporte aí, estar pedalando e alguma coisa nesse sentido, o ar fresco, ficar aqui próximo à praia, natureza, é legal. Jonathan também aproveita para passear com os três filhos, depois que as crianças saem da escola. A gente tem que arrumar alguma distração para eles, então é um bom entretenimento a praia para a gente levar eles para se divertir. Seja para brincar com os filhos, caminhar, correr ou andar de bicicleta, cada um encontra a melhor forma de curtir esses dias, em que o sol parece que demora para ir embora. O horário de verão segue até 17 de fevereiro. Restam mais três meses para poder admirar a beleza de um fim de tarde na Praia de Santos.